Jesus, cita da glória, cita da glória, vem, vem Jesus disse assim, eu irei e eu vai para outro lugar para as quais está e assim irei e voltarei e encontarei com vós e olha, ele não vai descer aqui na terra para te levar ele diz que assim como ele subiu para o céu e o discípulo contemplando vocês também vão subir aí sabe o que vai acontecer? sabe aquele lá com medo que está lutando com a tua vida? ele vai vir com você, olha lá, olha lá sabe aquele meia jovem que fica meia jovem da tua vida? vamos lá, vamos sabe aquela bombagina que está lutando quando deu casamento? sabe? é um barro não tem jeito para essa, não essa cena é uma vitória mas encontrou com o doido é que encontrou ei ei pura maneira ei 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 tem cinco pessoas aqui que Deus não está dizendo que está dando um livramento profundo é um mundo profundo aleluia para as jovens que estão lá no mundo ei 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 cinco pessoas e para saber é que é tudo tu chamou ele para ir para a igreja e ele é o que vindo tu louvar na igreja tu chamou ele o que vindo e Deus está dando seu livramento e Deus está dando seu livramento nesse momento é é a vez você pode contemplar uma pessoa tomar do tiro e depois ele sai para o hospital mas Deus tem um livramento, deixa eu morrer foi assim comigo estava na boca amém eu juntamente eu juntamente com toda equipe dos comandos lá de repente o negócio foi invadido eu levei dois mas Jesus não deixou mas Jesus não deixou tinha alguém dentro da igreja orando tinha alguém buscando e quando a gente está buscando Deus está me ouvindo amém amém olha sempre ele tem para a sua bíblia no livro de Marcos evangelho de Marcos eu vou trazer uma palavra bem rápida aqui essa palavra dentro do primeiro dia o Senhor pediu para me trazer para a igreja eu cheguei aqui em som a Deus aleluias e pediu para me trazer essa mensagem essa mensagem é muito forte muito poderosa o que Deus quer fazer através dela aleluia glória a Deus glória a Jesus aleluia a Deus aleluia a Jesus aquele que for achando pode se colapiar de pé livro de Marcos capítulo 4 aleluia glória a Jesus Jesus perdão vamos voltar é o Marcos capítulo 2 vou lá procurar juntamente aqui Marcos capítulo 2 no versículo de número 1 quem pode ficar de pé fica de pé quem está criança fica sentado fica tranquilo e você que tem uma bíblia aí você que pode compartilhar com o teu irmão ao teu lado aleluia o que é que você compartilha a palavra de Deus o que é que você compartilha a voz do Senhor a bússola do crente aleluia eu estou orando estou buscando pedindo para uma pessoa voar 20 mil bíblias para a glória de Deus para o povo de Deus para evangelizar essa pessoa já está que Deus já está trabalhando o coração dela ela lá da Itália e eu vou receber essa vitória eu falei a vitória já está na tua mão amigo a vitória está na tua mão o meu empresário que nem Deus quero Deus já está trabalhando eu falei agora eu quero píblia eu quero píblia que eu vou voltar eu vou estar indo lá no rio eu quero subir o morro do barbante de novo para evangelizar aquele lugar que eu estou indo para o rio e eu quero entrar porque dá um negócio estreito com o preco escandelão ali é só Jesus todos acharam? diz assim amém Jesus amém vamos lá bala no diabo agora diz depois entrou Jesus de novo entrava para um e logo ocorreu que ele estava em casa e muitos foram para ali tanto que nem mesmo junto com o outro eles achavam lugar e anunciavam a palavra alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levando-o por quatro homens e não podia e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram em algo no ponto correspondente ao que estava ali estava fazendo uma abertura abaixo ao leino em que jazim o doente e vindo e a fé Jesus disse paralítico filho teus pecados estão perdoados amém coloco o avião com aceito continuando de fé vamos orar para Deus revelar essa mensagem nessa noite aleluia vamos orar para Deus revelar essa mensagem revelar a mensagem é Jesus esses dias Jesus está revelando a mensagem eu não prego a mensagem eu estudo a vibra mas quem prepara a mensagem é Jesus eu não faço esboço eu peço a Deus até parar é anotar aleluia levanta a palma de ele para o pai a esquerda para o filho e para os filhos e para os filhos e para o Deus Senhor Deus nessa noite nós pedimos ao Deus que o Senhor o Deus revelar mais uma vez é o Deus trazer o Deus e mais que o Deus diz Senhor aqui neste momento eu tramo Deus diante da presença da tua igreja fala meu Deus da tua igreja fala aquilo Deus não tem não tem igreja que eu vi mas sim meu Deus aquilo que você quer falar a cada coração meu Deus e meu pai meu Deus é direto meu Deus eu me divino como a ronica meu Deus e peço o Senhor como porque é lugar de honra vem Espírito de Deus vem Espírito de Deus vem operar e nessa noite meu Deus eu peço a ti ameniza assim os anjos fala os anjos eu posso para ministrar porque em Hebreus eu estou pra dentro porque os anjos lembram do Semi e nós ministramos o Senhor e eu vou ministrar e eu peço o anjo que o movimento é o anjo meu Deus o anjo que abraça viva o Deus amontinha o coração aberto e o pentecostal acontece esse anjo Ai, 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 ai Destaque a boca Ei, começa a passear Morrendo aí Começa a caminhar sobre essa igreja Começa a colocar aí Coloca essa vida nesse coração Meu Deus Que no Estado é Deus Conseguir conceitar neste culto Vai, Deus, vai, Deus Vai, Deus, vai, Deus Vai Deus E eu peço, Senhor Que venha a operar A Deus com a mão de salão do fundo Nesta noite Eu peço a mão de salão do ar Aquilo que tem que estar aqui no céu Para descer nesta noite Sobre a vida de todos os outros Sobre a vida de um pastor Sobre a vida de cada um O que o Senhor tem aí A Deus Começa a descer Agora Descer Começa a sentir aí Pra não mais perto É, vem, 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 vai Dia Chão Descer Descer O que você tá sentindo, está descendo ela no céu És uma espiritual, esse culto é espiritual O meu Deus é espiritual, meu Deus é forte Pensa de Deus, abre a boca e está eu E eu quero que eles não, perceba, perceba, perceba Perceba, 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 perceba O meu Deus é o que você tá sentindo Pensa de Deus, abre a boca e está eu Conexor de Deus, só street care Só o que eles ainda moram Pensa de Deus, mais drum Só que isso ainda aqui, vai porque nós não pleasant Farei, parei, farei, faz Avaí, baí, abandono de Theory,开ion Eu quero que eles não, perceba Não quero que eles não, perceba Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Não, não!